Fala galera, aqui é o Adriano Lenhador e esse é o tutorial do personagem em lançamento do ano 7, temporada 4 de For Honor, Guarda Vareg. É um viking pesado, personagem viking pesado, bem bonito como vocês podem ver, ele é genderlock feminino, embora não pareça, ele é gigante, olha o tamanho dele perto do Warden, o Warden parece um minion perto dele, então fora os gritos irritantes, ele só é genderlock, só é feminino mesmo no papel, porque é um gigante viking. Então vamos lá, começando do básico aqui do tutorial, os ataques leves do Guarda Vareg, todos eles são enhanced, que é aquele ataque que empurra a guarda do oponente, além deles terem a característica de defesa superior, ou seja, se o meu oponente me bater e eu contra-golpear no tempo correto, ele vai tomar esse golpe aqui de 18 de dano, então é aquele famoso Light Enhanced com defesa superior, parecido com o do Arlord, por exemplo, da Valkyria, uma ferramenta muito boa para colocar pressão nos oponentes. As chains do ataque leve são bem simples, a maioria dos ataques dele são chains de dois golpes, então você tem ataque leve e leve, ataque leve e pesado, pesado e leve e pesado e pesado. Sempre as chains dele são ataques de dois golpes, os ataques pesados dele, se forem finalizadores, eles serão embloqueáveis, então de abertura não é embloqueável, mas no finalizador, seja ele qualquer, de qualquer movimento, sempre vai ser um ataque finalizador embloqueável, tá? Os danos do ataque leve, o inicial é 12 e o finalizador sempre será 14, não importa os lados que você bater, já o ataque pesado, se você bater pelo lado, o de abertura é 24 e o finalizador é 27, enquanto por cima, o de abertura é 27 e o finalizador é 29, então o famoso top heavy, né? O ataque pesado por cima dá mais dano, porém ele é um pouquinho mais lento, volta ali de 900 ms, né? Enquanto o lateral, ele é 800 ms, beleza? Então avançando aqui nos movimentos básicos, o ataque em zona dele, tá? Ele dá 13 de dano e ele é um inicializador de sequência também, então você pode ter ataque em zona, ataque pesado que vai ser o embloqueável, a diferença é que assim, o ataque em zona não tem chain, tá? Então, por exemplo, se eu dou um pesado e quero dar o zone, não vai, o zone dele é só de abertura, de certa forma é o padrão aí dos outros personagens, né? Ele tem também os ataques em esquiva, o ataque em esquiva é com o botão de ataque leve, tá? Dá 14 de dano, então o ataque em esquiva não é tão longo assim, Mas, né? É ali, um personagem pesado, então, com exceção acho que do Jiang Jun, que vai muito longe nas suas esquivas, todos os pesados tem um dash ataque ali mais contido mesmo, então esse ataque leve, além dele ser aprimorado, né? De ele empurrar a guarda aqui, afinal todos os ataques leves são aprimorados, ele dá, mesmo que o oponente defender, você continua sua chain, né? Ele conta como inicializador também, tá? Seja ele por cima, certo? Seja ele por cima aqui, tá? Ou pelos vasos, a diferença é que pelos vasos, ele vai dar 14 de dano, e por cima ele dá 12, ok? Além disso, ele tem o seu ataque em corrida também, deslocado, tá? Ele vem correndo, dá uma lachadada, tá? Dá 16 de dano e conta como inicializador. Pra finalizar aqui, do neutro, tem um bash, né? O bash dele, do neutro, é a famosa escudada, bem parecido ali com o do Black Pryor, tá? Essa escudada vai me garantir um light de dano que conta como uma abertura, né? Esse ataque leve aqui, ele vai ser o meu primeiro golpe, né? Então, eu vou continuar a chain ali, depois desse bash, ok? Então, sempre que você dá um bash ali, garante um light e entra nessa chain de imbloqueável do personagem. Nada muito diferente também, se vocês já estão acostumados. Afinal, o diferencial do personagem não está tanto na sua ofensiva, e sim na sua parte ofensiva, que eu vou abordar daqui a pouquinho, tá? Agora, um diferencial que ele tem, é o seguinte, sempre que eu der um ataque pesado e ele conectar, tá? Eu posso apertar o botão de guard break, ele vai dar essa cabeçada e reiniciar minha chain. Como assim, Adriano? Por exemplo, eu peguei ele no guard break, aí eu vou dar um ataque pesado. Aí eu posso dar um imbloqueável. Ó, opa, desculpa. Deixa eu matar o bot aqui de novo. Então, sempre que eu der um ataque imbloqueável e acertar esse imbloqueável, eu vou dar uma cabeçada com o botão de quebra de guarda, tá? E aí eu vou reiniciar minha chain. Porque essa cabeçada, ela não é garantida, mas ela é irreativa e aí ela vai me garantir um ataque leve que vai fazer eu entrar na chain de novo. Então, se eu der um guard break, der um heavy. Se eu der esse aqui, ó, cabeçada, leve, já vou entrar na chain de novo. Então, toda vez que eu der um imbloqueável e esse imbloqueável entrar, eu tenho a opção de dar uma cabeçada que não é garantida, porém, é muito rápida, é irreativa. Então, vai ser mind game. Então, sempre que você tomar um imbloqueável do guarda-vareg, por exemplo, durante uma luta, eu posso estar aqui, o meu aliado deu uma quebra de guarda nele lá. Eu dei isso aqui, ó. Ou, ele garantiu o meu ataque pesado, tá? Eu vou dar aqui, já vou dar a cabeçada. A cabeçada, dificilmente algum aliado consegue garantir essa cabeçada. Então, mas vai ser mind game. Agora, se eu conectar essa cabeçada, além de garantir o meu light, muito provavelmente eu consigo garantir um heavy de um aliado também. Então, ela é uma ferramenta de gank bastante interessante, além de, obviamente, reiniciar a minha chain. Ok? Vamos agora, então, para a parte defensiva, que é o principal, né, do guarda-vareg, sua principal ferramenta. Então, o guarda-vareg, ele... Vou chamar de vareg, né? O guarda-vareg é muito grande. O vareg, ele tem um full block, tá? Que é isso aqui, ó. Parecido com o do aramuxa. Você entra e sai rapidinho, tá? Esse full block, ele pode ser ativado do neutro. Ele pode ser ativado para cancelar a recover de qualquer ataque, normalmente, tá? Igual, por exemplo, o aramuxa mesmo. Ele pode ser usado para cancelar um ataque bloqueável pesado também, como o bunker. Então, os meios para você entrar nesse full block são os mesmos que vocês já conhecem no jogo aí, tá? Ó, normal. Beleza? Agora, o que muda são as propriedades desse full block. As propriedades deles que são muito interessantes. Primeiro, quando o oponente bate, ó, presta atenção, ele toma um stagger. Então, ele fica completamente vulnerável a qualquer ação. Minha ou de algum aliado. Presta atenção, ó. Quando ele bate, ó, ele fica tonto. É quase a mesma animação dele sendo jogado na parede, ó. Presta atenção, ele fica ali por um tempão. Totalmente vulnerável, tá? Sem guarda, sem nada, ó. A guarda dele desaparece. É, presta atenção aqui, ó. Mesma animação, ó, dele batendo na parede, ó. Tá vendo? Mesma animação, ó. Tá? Então, ele fica totalmente vulnerável a qualquer ataque que você ou algum aliado seu na teamfight execute. Então, só por isso, ele já é um full block completamente diferente dos outros que tem no jogo. Afinal, quantas vezes alguém já não bateu com um zone ataque no full block seu de Conqueror? E a hora que você foi punir o cara, né, ele que te puniu. Então, isso daqui não vai acontecer com o guarda-varega, tá? Não vai acontecer com ele. Então, uma vez que o oponente bateu no seu full block, você tem algumas opções. Na verdade, tem várias opções interessantes. Então, vamos a elas. A primeira é o seguinte, você pode cancelar o seu recovery esquivando. Isso aqui você vai utilizar numa situação de teamfight. Ó. Assim que bateu... Ah, vai ter um aliado atrás ali, ó. Ele tá esperando pra te punir nas costas. Tá? Ele acha que você vai dar o seu full block ali. Né? Então, você vai cancelar o seu recovery instantaneamente. Seja com uma esquiva ou seja com um dash ataque. Tá vendo? Claro que seu dash ataque nele não vai ser garantido. Tá? Mas você, defensivamente, você vai estar bem tranquilo. Tá? Você vai estar bem tranquilo. Então, a segunda opção, tá? Do full block vai ser um ataque leve. Um ataque leve de 14 de dano. Terceira opção, você pode dar um ataque pesado. Ataque pesado pela lateral, ele vai dar 18 de dano. E por cima, ele vai dar 20 de dano. Aí, você me pergunta, Adriano, qual a diferença? Né? O ataque por cima, ele vai dar mais dano. Porém, ele pega uma área menor. Enquanto o ataque lateral, ele sai como imbloqueável. E pega uma área razoável. Tá? Agora, você quer pegar uma grande área, você dá o zone ataque. O zone ataque vai dar 17 de dano. Ele pega um range maior. Creio que ele pega atrás também. Eu preciso testar, né? Mas pela animação aqui, imagino que... Eu não consigo testar isso com bots. Mas eu imagino que o zone ataque, ele pegue até quem está atrás de você. Enquanto o imbloqueável lateral, vai pegar só ali uma galera mais próxima. Então, quer mais range? Use o zone. Quer executar? Use o por cima. Né? Quer pegar os caras mais perto ali, dá um daninho ok. Você usa o lateral. Tá? E tem mais opção ainda. Tem o quê? Esse bash aqui. Esse bash, você dá o input de quebra de guarda. Cara, ele vai muito longe. Olha isso. Olha a distância. Então, isso aqui, para dar LED, é uma delícia. Sem contar que joga o cara na parede. E aí, vai garantir um top heavy seu. Então, se você quer dar mais dano e tiver uma parede próxima, dá isso aqui. O top heavy vai dar 27 de dano. Tá? Aí, você pergunta, Adriano, por que eu usaria? Qual a função de cada um deles? Né? Então, como eu disse, o full block do ataque leve, ele vai... Opa. Do ataque leve, ele vai punir rapidinho. Só que ele vai iniciar minha chain. Entendeu? Eu vou iniciar a chain. Então, eu posso daqui continuar alguma outra coisa. Tá? Agora, o pesado, eu posso meter a... Opa. O pesado, eu posso meter a cabeçada. E reiniciar minha chain também. Né? Já o zone, eu vou... Vamos lá. Ó. Eu vou dar esse zone, iniciar a chain e continuar batendo também. Só que, no caso, você vai gastar mais estamina. Né? Vai gastar um pouco. Enquanto o do zone, você vai... Deixa eu só fazer os cálculos aqui. Ó, o do zone... O do zone, você vai gastar... O do zone, você vai gastar... 10 mais 20. Tá? Enquanto o do light, você vai gastar 10 mais 9. É uma continha que você vai fazer na sua cabeça aí na hora que estiver jogando, né? Agora, creio eu que numa situação de teamfight, seja mais interessante você usar a punição do zone, tá? Ó, usei o zone, bloqueio em outro com o heavy. Então, isso talvez vai funcionar de uma forma bem interessante. Dei o zone, bloqueio em um cara que está atrás dele e usei o heavy como unlock, por exemplo. Talvez seja uma opinião, uma opção interessante. Vamos ter que testar, né? Com o bot aqui eu não consigo testar muita coisa. Mas essas são aí as opções do full block, que é o principal diferencial desse personagem. Vamos para a sessão de punições. Começando com o básico, né? Punição de ataque pesado, tá? Você pode dar um ataque leve, de 12 de dano, que vai iniciar a sua chain. Ele tem um baixo custo de vigor. Você pode dar um zone também, para iniciar suas chains. Ok? E, obviamente, você pode dar um shield bash. O shield bash é mais uma situação para garantir um golpe de aliado, alguma coisa assim. Ele vai dar os mesmos 12 de dano, tá? Os mesmos 12 de dano, que daria um light normal. A diferença é que, talvez, garanta algum golpe de aliado. Mas o que seria bom mesmo é usar o seu full block, né? Então, digamos que com esse personagem, não compensa muito você dar perna em ataque pesado. Até a defesa superior com light, o crash encounter com light, que dá 18 de dano, é melhor do que qualquer punição com parry, tá? Então, você vai usar, basicamente, o parry ali para ataques imbloqueáveis. E olha lá. E quando for um ataque imbloqueável, você dá parry e escolhe uma dessas punições que eu falei agora, beleza? Punição de ataque leve. A punição de ataque leve vai ser sempre o top heavy, ó. Top heavy de 27 de dano, beleza? Por quê? Porque, ó, o side heavy vai dar 24. E aí não compensa muito, né? Sempre o famoso top heavy. Top heavy vai dar mais dano, ok? Quebra de guarda. Quebra de guarda vai funcionar o side heavy. Por quê? Ele tem 800ms, é mais rápido. O top heavy não, não deve entrar. Defende aí, bot. Faça seu papel. O top heavy... O legal é que o bot, para teste, ele é bem inconsistente, né? Ele deve... Ele não deve... Como eu sofro testando as coisas com o bot? Ele tem que defender. Aí, ó. Tá? Então, o top heavy, ele é defensável. Não vai entrar. Já o side heavy é garantido. Por quê? O top heavy, ele tem ali uns 100ms a mais. Por isso, ele dá mais dano. Padrão do jogo. Beleza? O all splat compensa com esse personagem all splat. Por quê? O all splat, que é o famoso jogar na parede. Aí sim, é um top heavy, tá? Aí é 27 de dano. Punições sem estamina agora. Essas punições sem estamina, pelo menos dos testes que eu consegui realizar sozinho e com o bot, são punições bem, bem assim, ok, né? Bem simples. O famoso jogou para frente, light e heavy, tá? Não achei nada muito melhor do que light e heavy, o clássico light heavy. Ou o famoso zone top heavy. Vai dar 13 mais 29, tá? 13 mais 29. Jogou. Zone top heavy. Garantidaço. Por quê? Se eu jogar... E dar 2 heavy, ó. Não dá. Beleza? Por quê? Ele joga muito longe. Ó. Joga muito longe. Então, jogar para trás, por exemplo. Não dá. Vamos manter a guarda para cima. Jogar para trás. Opa, morreu. A famosa regra. Mantenha a guarda para cima. Jogue para trás. Não dá. Beleza? Então, se alguém achar alguma punição melhor aí, me fala. Mas, o que eu achei foi o famoso zone top heavy mesmo. Beleza? Basicão, né? Nada muito absurdo. Afinal, é um personagem que ele não tem muitas opções ofensivas. Ele é mais focado no full block. E esse full block vai funcionar muito bem nas teamfights. O personagem conta também com 4 talentos novos exclusivos. Sendo o primeiro, ela tem essa área em volta dela, que é a área de buff dela. Então, o primeiro talento, todo mundo que bater ali na sua defesa superior, cura 10 de vida dos aliados. O segundo talento, ele dá um buff de defesa quando você acertar um ataque com defesa superior. O terceiro, quando você encaixa um ataque imbloqueável, ele vai te dar um buff de dano por um curto período de tempo. E o quarto, ele parece muito com o celta, né? Ela faz chover estacas do céu. E a área que caiu essas estacas tem uma bandeira ali de debuff, como se fosse o segundo fit do bárbaro. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Se ele foi útil para você, comente aí. Deixe o seu comentário que você achou também do novo personagem. Não se esqueçam de deixar o like. Para quem quiser acompanhar meu conteúdo semanal, quase que diário, eu faço lives na Twitch. Twitch.tv.tv.lenhadorgameplay Lá dá para a gente conversar de uma forma mais próxima. Agradeço muito a Ubisoft Brasil, sempre, por prestigiar meu trabalho, me cedendo acesso antecipado do personagem. E é isso, galera. Um abraço do Lenhador e até a próxima. Tchau, tchau.